Qual os melhores NPCs para se casar? Essa foi uma das perguntas que eu recebi nos últimos dias, então eu resolvi trazer uma tier list dos melhores NPCs para se casar no Stardew Valley. Stardew Valley que é um joguinho de fazendinha, uma simulação de fazenda, que eu já contei muito aqui sobre ele pra vocês. Mas agora, não vou enrolar, vamos para o que interessa. Qual o melhor NPC para você se casar no Stardew Valley? Vamos lá, vamos começar pela ordem que tá aqui, mulheres e depois os homens. Penny, a Penny, a gente tem que concordar que a Penny o quê? Ela tem um quarto bonito, porém a gente tem que avaliar também as histórias, vale a pena? Os presentes, é fácil? É, não são coisas impossíveis, tipo um Pierre que gosta de pé de coelho. Só que a Penny, ela é muito assim, ela tem um ar de senhorinha, o que não deixa ser a melhor, na minha grandissíssima opinião. Mas também acho que é gostos, né? Eu acho que ela é boa, tem um quarto bonito, mas é um quarto simples, entendeu? Deu um quarto que não tem muito o que a gente falar sobre. Então ela é aceitável, tá? Se você quiser casar com ela, casa. Você não vai ser julgado pela sua escolha, tá? Ela é fofa e carinhosa. Você tem um grandessíssimo ponto. Porém, eu acho que ela não ganharia o melhor e nem o quarto bonito, porque o quarto não é bonito. O quarto não é bonito mesmo. A Maru. Gente, não fede nem cheira pra mim. Eu acho que a Maru, julgarei pela aparência, exatamente. Nem fede nem cheira. Exatamente, ela não fede e não cheira. Tipo assim, ela é chatinha. Nada contra pessoas que gostam de robótica, nem nada disso, tá? Nada a ver com o que ela faz da vida. Porém, ela gosta de morango, pilha, algumas barras. São presentes que são até que um pouco acessíveis, talvez sim. Mas não tanto. Eu acho que assim, pela história... O quarto dela também. Cara, é um robô no meio do quarto. Eu acho que não tem muito o que deixar um quarto legal. Então, eu acho que ela ficará... Ela come pilha? Não, ela gosta de pilha. Os outros NPCs, as cenas de 10 corações e tal, é uma cena sempre bem romântica. E Maru? Maru não dá um beijo antes do casamento. Eu acho que ela não vale a pena o esforço pela história que ela traz. E a cena de 10 corações e 14 corações? Eu nem me lembro. Maru e Stardew. Eu nem me lembro a cena dela de 10 corações, de 14 corações. O que que fala? De tão ruim que é, entendeu? Ah, é verdade. A gente vê um evento com ela. Estrela cadente. Chato. Olha o quartinho dela. Meio bunda, sabe? É tipo... Não vale a pena o esforço, não. Não vale a pena os morangos. Lia. Ali eu não tenho nenhum o que dizer. Em primeiro ali, o melhor. O quarto. Meio meh. Não é um dos melhores ainda. Porém, eu acho que ela é melhor. Ela é fácil. O presente dela tá lá no saloon. Ela gosta de madeira, gente. Ela não ama. Mas ela gosta de madeira que a gente pega no mar. Onde você viu que um NPC gosta de lixo? Humilde. Gostei. Tá? Eu gosto dela. Eu acho que ela merece estar ali. Tem uns presentes um pouco mais difíceis, sim. Mas é super acessível. A única coisa que eu colocaria, assim, de ponto. Uma coisa que eu colocaria de ponto sobre ela, Lia, é que não pode entrar na casa dela antes dos dois corações. Dois ou um coração. Enfim, não dá pra entrar. Acho que são dois corações. Não dá pra entrar. É como se fosse um quarto. E isso eu acho ruim. É como o Elliot, entendeu? A gente não consegue ter acesso. Porém, eu acho que vale o esforço. A gente que vale o esforço. Ela tá todo dia no saloon. Então isso é fácil. É só você ter vontade, né? Hailey. A Hailey, pra mim, a história, a evolução dela é genial. Ela começa com uma pessoa ridícula, humilhante. Depois ela fica até que legal. As 114 corações eu acho legalzinha. Mas também acho que não seria uma das melhores, não. Então, acho que assim, vale a pena? Vale. O esforço? O esforço eu acho que não. Mas a única coisa que eu sei que vale a pena é o quarto dela. Ela, eu acho que é um dos quartos mais bonitos. Acho que é o quarto mais bonito. Mesmo trazendo a casa dela pra lá, né? O quarto dela, da casa dela. Eu acho que é o quarto mais bonito, bonito, sabe? Mas também acho que depende muito da sua decoração. Enfim, minha opinião, né? A cena de seis e oito corações são muito românticas. Exatamente. É muito romântico. Outro ponto legal da Lia, que eu acabei não falando, é do ex. De ter essa coisa, né? Da Lia, se você é uma mulher, ela vai se comportar como uma pessoa lésbica. E se você for homem, ela vai se comportar como um hétero. Então, eu acho que é legal isso, entendeu? Eu acho que todas as limpeças deveriam ter isso, tá? Enfim. Emily. Eu tenho medo da Emily. Tenho um pouquinho de medo da Emily. Essa cara maníaca dela. Presentes, fáceis? Sim. Coisas das minas, é só você se aventurar por lá. Mas aí você pensa, vale a pena por uma roupinha exclusiva? Eu acho que vale. Mas eu acho que ela é aceitável. Não é algo assim que eu me aventuraria 100% na vida dela, sabe? Eu acho que eu iria... Nunca casei com ela, né? Mas... Não tenho nem o que falar, sabe? Eu acho... A cara dela me impede. Acho que cliente combina mais, sabe? Eu acho. Ah, pica aí. Come pedra, né? A gente já vê uma falha aí. Quem que come pedra, gente? A gente até brinca. Ah, ele come até pedra. Mas ninguém come a pedra agora. A Abigail come. Tem outro ponto. Tem outro ponto. Se você casou com ela, ela pode estar te traindo e você nem sabe. Ela pode estar te traindo com o Sebastian e você nem sabe, tá? É provado isso? Mais ou menos. Mas assim... Ela te trai, entendeu? Se você já tem a suspeita, já entenda. E tem aquele papagaio dela. Verdade, o papagaio é interessante, né? Eu gosto dele. Ah, Abigail. Sempre foi uma NPC que muitos foram apaixonados por ela, né? Mas nunca me despertou um interesse, assim... Tipo, do fundo do coração. Eu acho, então, que ela... Não sei se... Tipo, presentes são fáceis. Ametista é algo muito simples. Mas eu não sei se, assim... A cena de 14 corações é nas minas, se eu não me engano. Ou é lutando com alguma... Com um bichinho. Não me lembro certo. Sabe, eu acho que não vale a pena tanto o esforço por um relacionamento desse, sabe? Então, eu acho que ela entra no mais ou menos. Porque eu acho que vai do seu gosto, entendeu? Ai, meu chifre. Nesse nível. Alex. Olha, na verdade, eu não vou fazer essa cara, não. Porque eu mesma já escrevi um e-book do Alex. Sobre a história de Alex. E a história é legal. Então, assim... Eu acho que eu não colocaria como jamais casaria com ele. Mas eu também não colocaria ele como um aceitável. Porque eu acho ele chato. Eu acho ele machista. E se é machista, eu acho que não vale a pena, tá? É chatinho. Ele é chato. A história dele é triste. Mas ele é chato. Ele sim. Infelizmente, ele se tornou uma pessoa muito chata após os acontecimentos da vida dele. Mas tem outro ponto. É muito chato os presentes. São receitas, assim. Então, eu acho chato. Outro. A cena de 14 corações... Vou ter que dar 5 mil ouros pra ele poder gastar vendo futebol? Você tá de brincadeira, meu amigo. Não vou pagar 5 mil ouros. Então, eu acho que ele entra no não vale a pena. Eu acho que não vale a pena o esforço das minhas receitas para todas as trocas que eu ganho. No caso, eu não ganho nada. Eu só perco. Então, é sobre, tá, Alex? É, Liot. Pra mim. Se você olhar ele na versão de roupinhas sazonais, o mod, pra mim ele é a Lia. Eu já confundi muitas vezes ele com a Lia. Pra mim ele tá idêntico a Lia, que mudou o penteado do cabelo. Mas, nunca me casei com ele por pura boa vontade. Só por, né? Eu não casaria ele por pura boa vontade. Eu casei por outros motivos. E aí, o que que eu te digo sobre esses motivos? A cena de 14 corações com ele, ele vai viajar pra escrever livro. Tudo bem. Tô tudo bem. Mas, será que vale a pena? Será que vale a pena? Tipo assim, você esperar dois corações pra poder encontrar ele? Porque ele é um cara mais chato que a Lia de encontrar. Os presentes dele são fáceis, né? Pena de pato, romano. São coisas tão fáceis assim. São coisas que são um pouco mais demoradas pra você conseguir. Pra mim, ele não teria nada com a Lia. Porque pra mim, eles são gêmeos. Mas, eu acho que assim... Não jamais. Entendeu? Mas, eu acho que o esforço não valeria a pena, tá? Eu acho que o esforço de tudo não vale a pena. Por isso que eu nunca casei com ele. E tá tudo bem. Harvey. O Harvey, eu acho ele legal. As cenas dele é legal. E o mais interessante é que ele não queria ser médico. Ele é médico. But, ele te cobra a consulta. E cobrar a consulta não é legal, Harvey. Então, o que eu falaria de Harvey? O Harvey, mais ou menos, eu casei com ele. Ele é fofo, romântico. Um pouquinho esquisito, mas ele é fofo e romântico. Porém, ele cobra, gente. Então, é isso. Agora, a questão de não valer a pena. Eu acho que vale a pena. Porque ele gosta de café. É algo que é muito barato. Aí, na verdade, ele é chato de se encontrar. Mas, se você seguir os horários dele, você consegue. Tá? Sam. Todo mundo acha que é apaixonado pelo Sam e Sebastian no início do jogo, né? O Sam. O que eu diria sobre o Sam? O que eu falaria? Não tem um quarto bonito. Não é o melhor. A cena de 14 corações, eu não lembro. É que ele apresenta o negócio dele. A música infantil dele. Legal? É legal. Eu acho que ele entra inaceitável, gente. Eu acho que eu não tenho muito contra pra falar dele, não. Tô enrolando mesmo. Ele é legal. O ruim é que ele não sabe fazer nada em casa e não ajuda a mãe dele. Você tem um grandecíssimo ponto. Sebastião. O que dizer de Seb Seb? Eu não curto muito. Eu não lembro direito a cena de 14 corações dele. Deixa eu dar uma olhada. Ah, o sapo. Não, eu acho o sapo. Não, eu acho o sapo. Eu acho que pra mim ele é jamais. Eu acho que ele é jamais por quê? Tenho meus prós e contras com ele. Ele fuma. Não me relacionaria com alguém que fumasse. Então, eu já tenho um ponto negativo na minha visão. Ele não sai do quarto. Ele só sai em horários noturnos, né? Vamos dizer assim, mais ou menos. É muito hora a gente encontrar ele diariamente, assim, normalmente durante o dia. Então, eu acho que ele entraria como jamais pela dificuldade de se conseguir falar com ele. O Elliot é um pouco mais difícil de falar com ele, mas ele tem ainda suas coisas legais, entendeu? Acho que ele não trata a Robin tão bem. Tem essa visão minha, não sei porquê. Presentes são fáceis, mas não é fácil o excesso. E o quarto dele tem uma rã. Então, eu não quero rã na minha casa. E o por último, não menos importante, Shane não. E tem muita coisa aqui pra gente falar. Shane, ele é um alcoólatra. Só que o Shane é curado. Então, a gente já fica feliz, né? Shane. Porém, o quarto do Shane nunca estaria em quarto bonito, porque é um quarto horrível. Então, ele não entraria aqui e nem o melhor. A história dele é muito legal. Então, eu acho que vale pela história. Então, por isso que pra mim, ele é aceitável. Porque eu acho que ele é aceitável, entendeu? Eu acho que é aceitável casar com um cara desses, entendeu? Mesmo ele sendo um jojistinha e tudo mais, a história dele é muito bacana. Muito bacana mesmo. O amor que ele sente pela sobrinha é lindo. Lindo, lindo. E ele tem uma galinha, né? Carlos, eu acho que essa é a minha cheer list. Me contem aí como seria a sua. Faz aí e me manda. Depois eu quero saber.